Olá, eu sou o Bruno Teixeira, mais conhecido como Break, e tenho o enorme prazer de vos dar as boas-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast, The Board Show. Hoje temos dois convidados muito especiais, o incomparável e incontornável Ruben Rodrigues, o artista e também skater, o Pip Fiumani, mais conhecido como Fiumani. Pessoal, muito obrigado pela vossa presença aqui, a sério, é uma honra. Ruben, sabes que eu sou teu fã, não é? Fiumani. A tua arte tem dado que falar, e vocês já sabem que este podcast basicamente assenta apenas numa conversa entre amigos e tentarmos conhecer um bocadinho quem é que são as pessoas que estão por trás do talento que vocês têm. Eu gostava de começar com o Ruben com a pergunta de um bilhão de euros, que é, tens sequeitado? Tenho, menos, mas tenho. E então, custa, não custa, estás destreinado? Conta-nos um bocadinho sobre isso. Lá está, isto não desaprendes, não é? Mas deixas ter aquele ritmo, sentes logo o teu físico a dar-te-sí, porque lá está, eu estava habituado a andar quase seis ou sete horas por dia. E agora, se calhar, ando só ao fim de semana, ou ando só... Agora começas a dar valor a gajos como eu, que moro meia hora para aquecer. Sim, 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 isso era uma coisa que eu nem sequer fazia, nem sequer alongava, nem nada, certo? Chegava ao skatepark e tinha forças para saltar, para dar um carrinho mal, para saltar as dez escadas, ou o que fosse. Agora, hoje em dia, tem que aquecer. E tu agora repartes o teu tempo como? Ou seja, de seis ou sete horas que andavas de skate por dia, neste momento, se calhar, andas uma, duas, três vezes por semana, talvez seja demais isto que eu estou a dizer, mas como é que repartes o teu dia? Epá, lá está. Quando posso andar de skate, ando e não tenho horas nem penso, simplesmente ando. Depois fica um bocado mais durido do que o normal, os dias a seguir. Mas pronto, ando até a me cansar, basicamente. Ok. E repartes naturalmente o teu dia com o trabalho, a vida familiar, etc. Tu estavas, mudaste de trabalho há pouco tempo, uma nova aposta na tua vida, estás feliz, etc. Queres-nos contar um bocadinho sobre isso? Sim. Onde é que estás a trabalhar, etc. Ouvi dizer que és um grande amareneiro agora. Não, não. Ultimamente tenho estado a trabalhar como taxista, como tu sabes. O meu pai tem um táxi, pronto, é de família. E sempre quis, pá, não é querer ser taxista, mas as coisas estão ao meu favor, estás a ver? Eu tenho o táxi em casa, um dia mais tarde tenho que saber mexer naquilo, estás a ver? Aquilo não se vai vender. Então, já caí muitas vezes ao longo da vida, então tive essa atitude, porque também estou noutra fase da vida, vou ter mais um filho. Pá, e uma pessoa tem que, o skate não dura para sempre. Estou noutra, defini outras prioridades para a minha vida. E pronto. E agora, tenho isso como segurança, tenho o táxi seguro, já estou há dois ou três, vai fazer quase agora três anos. E estou a inverter noutra área, que é uma agência de navios, que é totalmente novo para mim, mas é uma área que me fascina e que sei que posso crescer lá dentro. E lá está, outra realidade que estou a aprender e estou constantemente a aprender. E sentes efetivamente que o teu nível de maturidade está naturalmente, a idade também traz isso, não é? Sim, a idade, a idade, a idade, as dificuldades, as advertências que a vida te mete, estás a ver? E isso faz-te crescer. E é o que me tem acontecido ultimamente. Pá, não é dificuldades em si, é, ok, a vida põe-te nesta situação e tu tens de saber mexer, estás a ver? E eu, desde muito cedo, fui pai aos 23, tive logo essa alerta, estás a ver? Foi quase um acordar desde aí, então até agora continuo nesse processo e há de ser sempre assim, estás a ver? Não vejo as coisas como um obstáculo. Vejo como, ok, tenho que enfrentar isto e quando conseguir, pronto, vou ficar, vou evoluir, estás a ver? Vou ser um bocadinho melhor do que era. Eu sempre tive alguma curiosidade em saber uma coisa sobre a tua vida num sentido mais pessoal, isto é, e se não quiseres falar sobre isso podemos falar sobre, sei lá, pesca de camarão na Austrália, por exemplo, não interessa, mas sempre tive uma curiosidade em saber se tu sentias alguma, entre aspas, à falta de melhor palavra, uma vergonha ou uma diminuição pelo facto de eu agora conduzo um táxi e era praticamente um profissional de skate e foi um choque de passar de uma rotina de um skater para um trabalho das 9 às 6, a conduzir um táxi, que não tem falta de nenhuma dignidade, como é óbvio, um trabalho é um trabalho como outro qualquer. Mas a nível pessoal e a nível interno teu, como é que sentiste essa transição? Lá está, posso, posso te responder isso em, para aí, duas ou três fases. Lá está, a primeira fase talvez tenha sido quando eu me apercebi que já não ia viver do skate, a tempo inteiro, estás a ver, ter um ordenado fixo como eu tinha, em que podia simplesmente andar todos os dias e não me preocupar com, pronto, com contas para pagar. Certo. Quando eu sabia que isso ia acontecer, estás a ver, tive que, lá está, era o que eu estava a dizer, tive que crescer, estás a ver, ok, ser homenzinho, definir prioridades e, porque, pronto, ser responsável. E fui para o táxi. Lá está. Entre essa entrada no táxi e a carreira do skate estar a terminar, estás a ver, oficialmente, porque eu não deixo de dar de skate, mas, pronto, houve ali uma certa negação minha que quase que senti isso, mas, lá está, quando a necessidade bate à porta, isso passa-te ao lado. Claro. Então, tu tens que arregaçar as mangas e, depois de estar lá, lá está, tu vives em sociedade, estás visto? É todo um sistema e as pessoas são todas classificadas pelos estudos que têm e pelas coisas que têm e, há certos trabalhos que não se, não se, tu não sabes bem, como é que eu ia dizer, o valor que aquilo tem e o táxi tem, tem uma escola muito grande, tipo, tu aprendes a lidar com pessoas, a lidar com pessoas que têm, pá, imensas personalidades, tipo, de mal-humoradas, super contentes, pessoas que estão em parte ou com pressa, pá, doentes, velhotes, todo o tipo de pessoas. Se chama-se vida, não é? Experiência mesmo de vida. E tu, eu, ao contactar com isso, tipo, cresci de uma maneira que eu ainda não tinha aprendido, estás a ver, lidar com as pessoas a nível psicológico, não é? Estar a lidar com imensas gente fez-me crescer bastante e, lá está, comecei a gostar do que estava a fazer porque, lá está, eu não encaro as coisas como, tipo, ok, tenho que fazer isto e daí. Não, quando estou a fazer, já que estou aqui, faço o bem. Certo. Entregas-te a 100%. Entrega-me a 100% porque, pronto, já está, e foi giro e todos os dias é uma aventura e dou para mim, se calhar, a fazer coisas e serviços com o táxi e coisas... E já me apanhaste na estrada. Já te apanhei na estrada, exatamente. É. Mas, mil e umas histórias, eu podia fazer um livro com as histórias do táxi, por acaso, é engraçado, é um... Está aí, está aí uma boa ideia, está aí uma boa ideia, mudas os nomes às pessoas, contas as histórias e está a vida cá fora. Não, mas, para acaso, dá que falar. Mas, nesse aspecto, não vejo como... Sabes que eu sempre ouvi, é pá, algumas pessoas dentro da comunidade do skate que nem sempre é bondosa para com os outros, porque nós gostamos todos, enquanto seres humanos, de falarmos muito uns dos outros, sempre achei quase como que uma diminuição no status do Ruben Rodrigues, ah, ele agora conduz um táxi, como se nada mais interessasse e como se isso fosse alguma coisa indigna ou fosse alguma despromoção na vida de um ser humano, esquecendo que o Ruben Rodrigues é uma pessoa, como outra pessoa qualquer, a única diferença é que foi, provavelmente, um dos melhores a pisar um skate em Portugal, em Portugal Continental e Ilhas, isso não há a mínima dúvida. Mas eu sempre senti que havia quase uma... Ah, ele era quase profissional de skate e agora conduz um táxi, como se fosse alguma coisa negativa, num sentido pejorativo. E eu sempre tive esta curiosidade em te perguntar isto, porque, ok, deixa-me perguntar-lhe a ele, porque a vida é dele, perceber como é que ele se sentia em relação a isso. Não, isso, nesse aspecto, tu tens de aprender a não ligar o que as outras pessoas pensam e dizem e imaginam, porque és tu que estás a viver essa realidade, és tu que estás naquilo. e tu sabes bem e tens de aprender a valorizar aquilo que tu conquistaste. E o facto também da minha carreira ter... E que foi bastante. E que foi bastante. Sim. No skate. Mas o facto de te aprenderes a valorizar não é fácil, porque tu tens que, às vezes, quando tu estás na... Pronto, o que eu quero dizer é assim, naquela fase em que eu estava a terminar e fui para o táxi, eu também não sabia mesmo valorizar, estás a ver, a minha transição foi um bocado assim meio... Dolorosa. Foi dolorosa quando tu estás. Porque quando as pessoas te dizem, ah ok, tu já tens 30 anos, estás velho, estás acabado, e tu pensas em ti. Ok, então mas eu estou a vir já para Tampa Pro, a ganhar campeonatos internacionalmente, estou a viver do skate quase há 10 anos e estou no auge da carreira. E vem uma pessoa que te aponta ao dedo e te diz assim, pronto, vai terminar, tens que te fazer à vida. E tu pensas assim, bem, quem é que é esta pessoa que está-me a dizer isto, estás a ver? Uma pessoa que não sabe, nem sequer anda de skate, estás a ver e que te diz isto. Então isto, para uma pessoa que lá está, que não está habituada a lidar com isto, a lidar com... É um choque grande? É um choque grande, mas é exatamente nesse ponto em que tu aprendes a valorizar aquilo que tu és, estás a ver? Certo, certo, certo. Em que eu aprendi tipo, ok, quem é que é esta pessoa que me está a dizer isto? Não, eu próprio tive que interiorizar aquilo e respondi-lhe à letra, estás a ver? Ok, muito bem, isto vai acabar, mas deixa-me dizer-te que eu, quando estiver terminado, eu é que sei, e vou-te dizer, olha ok, já não estou em forma, já não consigo coisa e sou o primeiro a dizer que acabou, não é? Alguém de fora, tudo bem dizer, estás a ver? Estas coisas vão terminar porque isto é tudo... Isto é muito pessoal, estás a ver? Não são os outros que vão dizer, olha, dá esta manobra, dá a outra. Tu é que as cenas vêm de ti, estás a ver, do teu interior, tu queres saltar. Havia vezes que eu queria saltar e dar artflips e backsideflips em tudo o que era sítio e o meu team manager dizia para não dar, para dar os não complais e coisas mais criativas. Claro que entendo, estás a ver? Mas não é uma pessoa de fora que vai dizer, ok, faz isto, faz aquilo, isto não é assim. Não, mas se a minha maneira de andar é esta, a minha maneira de me expressar é assim, é isto que eu vou fazer. Agora mantiveste fiel a isso. E foi um bocado essa também, essa discordância entre mim e ele que levou também um bocado a isso. Estamos a falar do team manager da Europa. Sim, sim, sim. O atual. Certo. Porque o primeiro que entrou era um porreiro. E este também era um porreiro, mas pronto, lá está, tem as suas diversas. Não sabia andar de skate. Isso faz bastante diferença, estás a ver. O outro já tinha tido uma carreira, já tinha sido profissional e sabe valorizar certas coisas. Este não sabia andar bem de skate e era diferente. Eu costumava dizer quando trabalhava, quando o meu chefe me pedia alguma coisa, eu perguntava-lhe se ele sabia fazer. E ele dizia, mas eu não preciso de saber fazer. Eu disse, precisas, porque para me mandares fazer tens que saber fazer. Daí saber o valorizar. Como é que alguém às vezes pede coisas absurdas sem saber o que é que está a pedir porque não sabe fazer e não sabe o que custa. Sim, sim. Interessante, muito interessante. Fiumani. Sim. Tudo bem contigo? Está tudo bem, obrigado. Gostava de te perguntar, para começarmos aqui no nosso círculo aqui de amigos, como é que tu te começaste a envolver com arte, com o skate, que é uma arte por si só, mas depois a arte que tu fazes, etc. Como é que tu te vês a ti agora comparado com te vias quando começaste? Como é que tudo começou? Qual foi o clique, aquele momento em que tu efetivamente pensaste, ok, eu quero-me começar a exprimir desta forma, começando a fazer as coisas que eu faço hoje em dia, pá, tenho visto no teu Instagram trabalhos espetaculares, por isso até digo às pessoas lá em casa, sigam o Fiumani no Instagram, porque até lhe vão de certeza encomendar algumas peças. Mas gostava de saber como é que tu começaste com isto tudo, como é que a tua vida começou neste aspecto mais criativo, porque tu tens uma forma de exprimires que, para mim, eu identifico-me bastante com ela porque é uma forma muito social, muito política, muito direcionada para um sistema que te tenta esmagar e te tenta colocar à imagem de toda a sociedade, mas tu recusas-te a entrar nesse aspecto e a meter-te à margem e fazendo o teu próprio caminho. Gostava de saber como é que tu começaste isto tudo na tua vida. Primeiro, bom, eu sou italiano, né? Ou seja, no fundo eu estou-te a pedir para que tu resumas a tua vida em dois ou três minutos. Exatamente, basicamente é isto. Mas pronto, tens mais tempo, fala à vontade. Ok. Epá, eu sou italiano, né? E tudo começou, obviamente, na Itália. Eu tinha 13 anos, tinha meu irmão mais velho, que tem 5 anos mais do que eu, e ele tinha um grupinho de amigos que costumavam andar de skate, e eu andava a copiar tudo o que meu irmão mais velho estava a fazer na altura, sabes? Certo, claro. Toda a gente tem que saber. As mesmas manobras, tudo. E basicamente daí comecei a ver esta malta toda mais velha do que eu, pronto, a ouvir boa música punk, andar de skate, e aí comecei a ter um certo tipo de fascínio para o mundo do skate. E, de repente, comecei a gravar a prancha do meu irmão, que era uma Santa Cruz, lindíssima, com bibi sabata pintados por baixo, a beber uma cerveja os dois com a sombra de um policia por trás. Verdade. Grande prancha. E pronto, e comecei na altura a dar assim uns toques com aquela prancha, e comecei a entrar dentro deste mundo magnífico que é o skateboarding, que não é apenas um mundo de desporto, mas é um movimento cultural, acho eu. Sem dúvida. E pronto, e daí foi um pouco o começo de tudo. O que aconteceu de maneira um pouco sintética foi, comecei a andar de skate, de repente comecei a apaixonar-me por desenhar as minhas próprias pranchas, na altura comprava umas pranchas que eram as mini logo, que eram sem grafismo por baixo, porque ficavam mais baratas do que as outras. E pronto, e comecei a pintar as minhas pranchas em casa quando era pequeno. Às vezes nem pintava, fazia colagens com restos de magazine e merdas. Depois ia desaparecendo, porque começavas a fazer os primeiros slides e as coisas iam saltando rapidamente. Mas pronto, e assim foi um pouco a primeira experiência entre pintura e skateboarding, à volta dos 15 anos. Depois começou a música, e a música trouxe aquele espírito um pouco mais... Interventivo. Sim, sim, sim. Estávamos... Também na altura onde eu morava na Itália era um sítio muito... Não se passa nada, pá. Que cidade é? A cidade chama-se Osimo. 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 Auximo, em latino. E o povo de Osimo é conhecido por ser sem cabeça. Ah, sim. Em italiano somos chamados de senza testa, sem cabeça, porque houve uma guerra e quando foi conquistada a nossa cidade cortaram as cabeças as estátuas todas. Brutal. E então daí tornou-se esse apelido senza testa, este é Cunha. E pronto, basicamente, eu acho que o skate foi para mim e para muita da Malta, que foi da minha geração lá na minha terra, foi um pouco uma salvação e um escape também, porque no sítio onde eu morava não se passava mesmo nada. ou gostavas de futebol, coisa que nunca gostei, ou estavas muito ao lado do resto do pessoal. Sim. E eu... Isso ainda acontece hoje em dia, acho eu. Eu tenho muitos alunos que, por não gostarem de futebol, não encaixam no estereotipo daquilo que é o que a maioria faz e então sentem-se muito deslocados e encontram no skate uma identidade. Sim. Foi muito isto que me aconteceu a mim, na altura. Porque pronto, de repente tu estás com mais pessoal na tua turma e não se que, pá, e toda a Malta a falar do que tinha feito o Milan e não se que, tu estás tipo, não é, estou-me a cagar do que fez o Milan. E tipo, e pronto, e daí comecei a juntar-me com mais Malta e começamos, não havia sequer infraestruturas. Certo. E isto foi uma coisa lindíssima. Por exemplo, eu também comecei sem skateboards. Eu sou de uma geração em que... Eu sou de uma geração em que... Eu sou de uma geração em que... Isto depois levou-te à criação de peças e às pinturas e etc. Ou isto veio mais tarde? Não, isto veio mais tarde, porque eu primeiro comecei a ter uma experiência muito próxima da música com o punk. Sim. Eu tive uma band durante dois anos, onde fazíamos principalmente Scottish Punk. Boa. Um pouco na falsa linha de bands como Dropkick Marfys, Rial McKenzie. Boa. Estás a ver coisas que eu não sabia acerca de ti. Coisas que eu não sabia. Sim. Infelizmente o projeto morreu quando eu fiz 18 anos, porque saí da Itália e fui a viver para a Austrália. Estava mesmo farta de estar aí, não se passava nada e estava a querer ter mais informações de fora. Quando uma pessoa nasce livre e quer ser livre. Sim. E pronto, infelizmente não deixei lá a música. Nunca mais aconteceu nada com a música. Também estava a tocar um instrumento que é bastante difícil de se trazer, que é a gaita de foico. Ai, brutal. E depois, pronto, era a gaita de foico e gritos aos microfones com os coros. Claro. Depois, às vezes, um gajo andava lá, bebia mais, então começava a mandar para baixo a bateria também. E pronto. Muito bom. Mas foram bons tempos, muito divertidos. Tens saudades, gostavas de... Sim. Já uma vez pensaste em voltar a tocar. Sim. É porque eu imaginei, eu, que tive uma banda durante 11 anos, eu ouço, às vezes, uma banda qualquer que faz com que o meu sangue ferva e eu penso assim, eu tenho que ter uma banda, eu preciso de uma banda e olha este feeling tão bom. Mas, para mim, e isto é uma coisa que é mesmo contra mim, é a preguiça de ir para uma sala de ensaio, ensaiar, criar um riff, fazer uma letra, o processo de criação, eu já não consigo. Eu já não consigo. Isso é porque queres atingir a perfeição. Exato. E tu já consegues ver o processo todo, o que é preciso é que deve fazer uma coisa certinha. Exatamente. Então, às vezes, também sinto isso. Exatamente. Eu consigo ver o que é que é preciso fazer para atingir aquele objetivo. E se eu não me dedico a 100%, estás a ver, nem se nem quer começar. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. É engraçado. E como é que tu depois, já percebi que és uma pessoa bastante viajada e que és uma pessoa bastante decidida porque decides mudar de país. Eu mudei de emprego e acho que é uma coisa absolutamente brutal. Eu imagino o que é que deve ser mudar de país, sair de onde tu cresceste, ires para outro lugar e, de repente, vens para Portugal. Estás cá há quantos anos? Estou cá há já sete anos. Ok. Como é que vieste cá parar? Como é que isso aconteceu? É pá, isto foi bastante... Eu tive, pronto, estive na Austrália. Estive lá a trabalhar como cozinheiro ao longo do ano. Popei bastante dinheiro na altura e era muito fixe porque também morava a pé de uma bolo, portanto, tinha bolo, praia, comecei a surfar lá. E peguei essa doença do surf, que também, pronto, condicionou-me até agora e, provavelmente, foi a pala do surf que vim para cá. Boa. Porque estava à procura de um sítio que fosse relativamente perto da Itália para poder surfar. E as hipóteses eram Marocco, Canarias e Portugal, na mapa, ou no norte de Espanha. em Canarias não se passava nada além das ondas. Marocco também não se passava muito mais além das ondas. Norte de Espanha fazia demasiado frio. e, pronto, e estão na mapa, fiz o que vai ser para o xixo, ok. Eu tenho uma curiosidade sempre, em relação a pessoas que não sejam de cá, em saber que é, tu achas o povo português, numa maneira geral, caloroso e foste recebido de braços abertos ou foste recebido, sei lá, com alguma desconfiança ou algum desprezo, sei lá, encaixaste-te bem aqui e o que é que achaste do pessoal? Porque eu sei que tu és uma pessoa, além de ser extremamente simpática, és uma pessoa muito acessível, toda a gente te conhece. Sim. E como é que foi a tua vinda para cá? Foste bem recebido? O povo português é caloroso, é um bocado mais frio, mais distante? Tenho sempre essa curiosidade. Olha, eu por acaso sempre achei o povo português muito acolhedor, muito mais do que o povo italiano. E vou-te fazer um exemplo muito simples. Na Itália, quando tu conheces alguém, quando isto acontece, pronto, aqui em Portugal acontece entre meninas e cosmeninas. Mas, por exemplo, vocês dão um beijinho. Certo. E na Itália não, é sempre mau e é sempre muito distante. Distante. E isto é mesmo uma estupidez pequena, mas que fala muito mais do que parece. No sentido que o povo italiano é muito esquisito em relação a isto. Pronto, estou a fazer agora uma generalização. Engraçado, eu não tenho nada dessa noção. Sim, depois, como é óbvio, estou a dizer mesmo que estou a generalizar, que também é uma coisa que não se deveria fazer. Claro, claro. Eu sou português. Quando eu cheguei, acolhi-me muito bem. E pronto, acabei para namorar com uma portuguesa também, ter um filhote de sangue misto. Sim. E portanto, eu adorei muito como foi recebido aqui. E pronto, depois acabei para ficar aqui por uma série de razões que eram ligadas não apenas ao fato do surf. Era também porque eu estava em uma fase onde estava a começar a tentar trabalhar como freelancer no mundo do design. E pronto, isto. Quando começas a trabalhar como freelancer e começas a perceber a importância dos contatos que tu tens, vives nisso. Claro, claro. E pronto, e de repente já fazia-me ir em um outro sítio e era voltar a começar tudo de novo. Certo, certo. E basicamente na altura estava a perceber-me disto e comecei a dar valor a esta parte aqui. Pronto, de ter já cá amizades e contatos e projetos e coisas a acontecer. E as coisas têm estado a correr bem. Eu vejo imensos posts teus, tu a criares, tu a pintares, tu a criares artigos personalizados para pessoas, etc. Sim. E sinto, pelo menos daquilo que eu vejo, embora naturalmente as redes sociais muitas vezes são uma ilusão porque parece que toda a gente é super feliz e corre sempre tudo bem e no fundo levantam o screen saver e aquilo é um grande causa da vida das pessoas. Mas pronto, a gente tenta passar a imagem de que é tudo muito bom. Mas a mim dá-me a sensação, até pela forma como tu és, sempre bem disposto, etc. que à custa dos teus esforços as coisas têm andado a correr bem. Estou enganado? Acho que as coisas, pronto, na vida de... acho que tenho um pouco a mentalidade que estavas a falar a bocado. Que é tipo, eu apanho as coisas que recebo e tento de adaptar-me, não é? Certo. Adapto-me às coisas que estão a acontecer na minha vida. Como eu dizia a Bruce Lee, be like water, não é? Exatamente. Tentas de... Sim, sim. Por acaso, inspiro-me muito no Bruce Lee. Sem dúvida. Um dos grandes. Todas as frases dele, todas as coisas, a filosofia que ele tinha, aplica-se em tudo se tu explorar. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade. É mesmo. E pronto, foi um pouco por aí, foi... Eu acho que, pá, vida fácil quando tentas de trabalhar como artista independente e designer, não existe propriamente, não é? Eu acho que é mais um mindset que tentas de construir ao longo dos anos. E eu acho, às vezes, quando tenho amigos ou pessoas que me perguntam, pá, como é que é tentar de trabalhar como artista, não sei o quê, qual é os desafios, não sei o quê. Pá, eu digo sempre, o desafio maior é acordar de manhã e dizer, pá, eu vou conseguir também hoje. Sem dúvida. Manter os pés no chão e a cabeça para cima, olhar as estrelas e manter esse equilíbrio, não é? De sonhar, mas estar coladinho no chão. Certo. Pensar grande, mas começar pequeno e... Porque, ao final, temos contas. Eu não posso começar a pensar, pá, vou tirar agora um mês e vou pintar. E que se lixo, se vendo ou não vendo. Infelizmente, não dá. Eu curto se é que fosse assim. Claro, claro, claro. Vou ter sempre que estar aí. Eu já fiz durante imensos tempos. Eu trabalhava e à noite pintava. Trabalhava em estúdios de design. Ou ainda antes, trabalhava, fazia noites nos hostels. Quando cheguei cá em Portugal, trabalhava à noite em um hostel. Pronto. E um gajo vai ter que... Sim. Tu nunca deixas de fazer aquilo que tu gostas, não é? Nunca deixas de fazer aquilo que tu gostas. Sim, sim. Eu acho que... Eu acho que eu nunca te fiz esta pergunta. E se nós já falamos sobre isso, eu não me lembro. Quando é que foi aquele momento de... Estou agarrado ao skate? É porque eu não sei quando é que tu... Porque eu comecei... Ah, não sei. Eu comecei numa arcada. Em que vi um gajo a dar um balanço e disse Eu quero saber fazer aquilo. Ah, ok. Mas tu, quando é que foi isso? É que eu tenho essa curiosidade. Eu tenho essa memória. Eu tenho essa imagem na cabeça. Ver ao fundo da rua um rapaz que até... Tu conheces, o Tete. Ai, eu... Que ele morava... Grande Tete. Eu morava ao pé dos meus avós. Estou agentados. E eu, cada vez que ia para a escola, havia sempre alguém a passar de skate. E houve um dia que ele deu, assim, um trezento da Filipe. E eu o vi, assim, ao fundo. Fiquei mesmo fascinado com aquilo. E, na altura, já andava de skate, sentado e assim... Mal ele sabia que te ia pagar royalties por tu registar dessa manobra como tu. Não, assim, um trezento da Filipe. Mas não, não. Não, mas foi engraçado. Esse momento, essa imagem, por acaso, ficou sempre na memória do ver. E pensa, fogo, eu também quero fazer aquilo. E tal. Tu eras uma das pessoas que estava constantemente no skatepark da Espa. Aliás, tu dormias lá mais o Ed. Praticamente. Sempre a andarem os dois. E eu lembro-me de ver pessoal, tipo, que se metia imenso com vocês. O Tut, que andava sempre a meter-se com vocês. A embirrar com os putos, mas ao mesmo tempo a puxar para vocês. O Gellas, o Fonseca e por aí fora. Como é que olhas para essa malta? Ah, com muito respeitinho, não é? Eles foram a geração atrás de nós, não é? Eles é que abriram o caminho para nós aparecermos, vá. Se eu não tinha skateparks na altura ou vi os skateparks a crescer, eles então não tinham nada. E eles ainda mais valor se calhar têm por isso, mais mérito têm. Mas respeito-os muito e admiro-os muito e o Fonseca e o Gellas e a personalidade deles, a maneira como eles evoluíram, estás a ver? E nos motivavam e às vezes a gente estava com medo de dar as cenas e o Gellas era o primeiro a dizer vai, pô, dá já e não sei o quê. E tu pensavas, não, nisso que é que estou a pensar nisso? Estás a ver? Deixa lá pensar uma vez. E lá está a mentalidade deles fez-nos também. A gente registou o que eles eram e pronto. E um bocadinho de nós também, o desporto foi evoluindo. Tu nessa altura já ambicionavas chegar mais longe ou já alguma vez tinhas imaginado chegar onde chegaste? A partir do momento que eu senti que só queria andar de skate, eu disse mesmo, tenho que andar de skate, tenho que fazer isto de vida. Tenho que pelo menos andar de skate o máximo que eu puder. E se conseguir ganhar dinheiro com isto, óbvio. E comecei, comecei a andar, 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 nem nem sequer dei conta do tempo passar. Eu acho que já falamos sobre isso, mas... Não era o Gamit que era para entrar para a Element na altura, para a Element Europa e... O Gamit já estava na Element Portugal e eu estava com os patrocínios nacionais e na altura o Gui convidou-me para, pronto, para entrar para a Element e tal, que vinha ao time europeu cá a Portugal e que era uma coisa boa para mim, o Gui até foi assim, gostaria eles nesse aspecto, a dar-me assim, pronto, lá está. Ele também é da geração do Fonseca e a dar a entender que ia ser uma coisa boa para mim. E eu, sim, deixei eles virem, entretanto eles vieram, houve um campeonato, lá está, estava motivado também para andar, para ganhar. Claro, claro. Consegui ganhar o campeonato, consegui, eles convidaram-me para participar no Tour durante aquela semaninha em Portugal. e lá está, o Gamit também era para entrar, mas... Houve ali qualquer coisa que tu... Eu já estava tão, o meu mindset já era tanto, tão assim, focado, estás a ver, que qualquer oportunidade que eu tinha, eu já estava à espera dela, estás a ver, já estava ali. Então, se calhar foi um bocado isso. Eu, nessa semana dei tudo o que tinha, estás a ver, e no fim da semana eles convidaram para fazer parte do time europeu, mesmo no oficial. Como é, como é que te sentiste? É pá, claro. Senti-me, senti-me bem, não é? Lá está. É uma sensação que tu sonhas, ou que tu imaginas e que achas que é assim um bocado inatingível. Exato, um dia depois lá. Mas depois começa a acontecer e quando acontece é um bocado natural, não é? Muitas coisas começam a compor-se, tu começas a ganhar confiança, começas também a ter possibilidades de evoluir mais, e tu estás naquele, naquele sítio onde tu querias estar, a partir daí ninguém te apanha, ninguém te para. Tu estás sempre a subir. É que eu lembro-me... Dá-te, dá-te possibilidades, desculpa, dá-te possibilidades que na altura não tinha. Eu tinha que comprar tábuas, tinha que comprar ténis. Claro. Tu numa semana estragas uma tábua se estiveres a andar a sério. Claro, claro. E uma tábua é cara, não é? Lá está. E depois não tinha os pais para dar a tomar lá uma tábua por semana ou um par de ténis por semana, não é? E ajudou bastante. Eu tenho um grande orgulho em ti numa coisa, entre outras, mas nesta que quero dizer aqui, tu foste o único gajo que conseguiu entrar no Due Tour, o único Tuga que conseguiu entrar no Due Tour, e que só não varreu Shecklers e P-Rods, etc, porque ainda não tinhas nome. Mas houve uma altura num campeonato que eu te vi a dar mil e uma coisas, muito melhor do que eles, que toda a gente até estava completamente, quem é que é este furasteiro que está aqui? Tu sentias que nessa altura, a lidares com essa malta, com os melhores do mundo, ou pelo menos com os mais mediáticos, estavas a cumprir o teu propósito? Sim, sentia, mas senti muito isso que estás a dizer, do facto de não teres nome, influencia bastante ali. Não é que eu era melhor que ele, ou que estivesse a andar melhor que eles, eles eram quem eram e têm o seu mérito, e são os melhores do mundo. Mas a nível competitivo, estás ali, podes até andar melhor que ele naquele momento, mas tu não és conhecido, tu não és, tu não, tu começas a estar a perceber que aquilo é tudo um show, em que tu tens de criar a tua própria imagem, estás a ver, tu tens de criar a tua própria imagem, tens de ter a tua videopart, tens de ser conhecido, pronto assim, pela comunidade, e quando tu crias esse estatuto, vá, isso ganha-se naturalmente, não é? Mas se tu apareces assim meio de parecadas, ou és realmente muito bom, ou então tipo, quem lá está vai ficar à tua frente, porque não te vão passar. Mas lá está, e depois tu aprendes com o tempo, e vais lidando com isso, e é como em tudo, não é? Isto é, quando há competição, as coisas são assim, não é propriamente o mais valorativo aí, não é? Mas tu nessa altura já começavas a ser extremamente conhecido na Europa, e começaste também a ser conhecido, portanto, há partida por muitos profissionais desses, que são hoje super estrelas, quase rockstars, eu diria, porque... Eu acho que a tua cara disseste uma coisa que não foi, foi uma geração sem Instagram, sem redes sociais, foi um bocado estar nos sítios e... Que eu acho que ainda tem mais mérito. E sem publicar, estás a ver? Certo, e que eu acho que ainda tem mais mérito. Tu viveres aquilo mesmo só para ti, às vezes, queres estar com amigos e poder partilhar essas coisas, mas não, tipo, ok, tens de ligar mesmo. É que repara, é que uma das coisas que me impressionou quando eu fui contigo ao Street League em 2015, que tu foste convidado para entrar e entretanto até houve ali uma grande confusão com as datas, etc, e tu acabaste de participar e fomos os dois. Eu fico impressionado que não eras tu que ias cumprimentar o Luan ou o Chris Cole ou o Iuna Samarani ou quem fosse, e era essa malta que te vinha cumprimentar a ti. E eu pensei, peraí, eu já sabia que o Ruben era conhecido. Epá, mas assim, do género, eles é que vêm cumprimentar o Ruben e não ao contrário. Tipo, tu, epá, eu lembro-me que o Luan brincava contigo. Não sei se é um português ou um bacalhauzinho. Um bacalhauzinho, um bacalhauzinho. Ele tem essas expressões. Mas eu acho que tem, assim, na verdade, tem família portuguesa. Pronto, ok, e eu achei, eu achava isso o máximo. Achava isso o máximo até porque eu pensava, epá. Mas está. Eu estou aqui com uma pessoa que nunca achei que ele tivesse um nível quase estratosférico. Eu já sabia, naturalmente. Sim, mas isso, mas isso, tu próprio, tu nem sequer sabes, não sabes valorizar nesse aspecto. Estás nas coisas, não é? Como tu pintas, às vezes, se calhar, tu podes até nem saber, ah, isto está bem fixe, mas para ti, tipo, ok. Está assim, ou não valorizas tanto como, se calhar, ele olhar para o teu trabalho e te diria, isto está bem da louco. Sim, eu sou um gajo não para isso que eu impressiono-me com alguma coisa. Mas pronto, isto é assim, eu, lá está, eu já tive, o meu percurso foi quase de 10 ou 15 anos e viajei bastante. Quando entrei para a Helmand aquilo foi, foi viagens quase todos os meses. Então corri campeonatos atrás de campeonatos. Era França, era Alemanha, era Mercerdão, era campeonatos em que estava lá o Unes, estava lá toda a gente. Todos os europeus, todos os melhores europeus estavam lá. E pronto, e fui conhecendo-os, não é? Uma pessoa vai criando afinidade, porque está no outro país, sem combinar nada, encontras a mesma pessoa. E não tens contato com uma malta dessa? Hoje em dia com as redes sociais, sim, vais falando, é fácil de comunicar uns com os outros. Não propriamente pessoal, mas sim, lido com bastante gente. Um dos mais fixos. Evans May? Não, não, não. Posso te dizer um que se calhar ninguém sabe, ou pouca gente vai conhecer, mas que não tem propriamente uma vida a parte, mas ganhou um dos campeonatos mais importantes da história. Foi o Monster Mastership, o Daniel Vieira. Ai, Brasal. Não sei se sabes qual é esse campeonato. E esse foi dos meus primeiros campeonatos que eu fui. Ai, Brasal. Foste com a Malta Tuga toda? Não, não. Foste sozinho? Fui sozinho, sim. Ainda, ainda nem sequer sabia, nem sequer sabia o que é que estava ali a fazer, mas pronto fui, porque tive a oportunidade de ir. E... Mas isto para dizer o quê? Que criei afinidade com ele, porque pronto, é brasileiro e falávamos a mesma língua. Claro, claro. Ele ganhou o campeonato. Quis vir para Portugal para fazer o passaporte português, porque ele tem família cá também. E ligou-me para ficar. Na altura já estava a viver sozinho, ficou em minha casa. Tivemos aqui um mês e ele ensinou-me também muita coisa. Muitas das coisas que eu imaginava, está a dizer, fô, o gajo ganhou o campeonato do mundo e, tipo, está aqui a minha casa. E eu, tipo, vou lhe fazer tudo o que eu quero saber para lhe perguntar. Claro, claro. É daquelas situações em, tipo, será que eu vou conseguir? Tipo, achas que eu consigo? Tipo, mesmo ser honesto? Tipo, ok, achas que alguma vez vou ganhar? E ele sempre foi o primeiro a dizer, claro, só tens é que te focar, só tens é que... Aí está, tudo tem o seu processo, tudo tem o seu tempo a ter-te atingido. E isso também me motivou imenso. Eu nunca imaginava ter um ordenado. E ele foi o primeiro a dizer, tipo, um dia vais conseguir. Se realmente gostas do que fazes, se realmente estás dedicado a isso, a dar a vida por isso, um dia vais conseguir. Quero que queres, quer não. Seja o tempo que for. Para época. E, na atualidade, para esta geração, Jorge Simões, Tiago Lopes, Gustavo Ribeiro, por aí fora, tendo em conta a tua experiência, primeiro, duas perguntas. O que é que tu achas deles, a nível técnico, no skate, não enquanto pessoas, mas a nível técnico? E que conselho é que tu dás a todos os miúdos que possam, eventualmente, quererem vir a ser profissionais? Primeiro? Então, primeiro. Primeiro, falamos dos atuais destruidores. Primeiro, é um nível que eu nunca pensei atingir. Que está tão ridículo, estás a ver? Está uma consistência tal. Quer dizer, não é que nunca pensás atingir. É uma mistura de muitos estilos numa pessoa só, estás a ver? É uma pessoa ser mais completa do que antigamente. Tu tinhas uma pessoa que era só corrimões. Tinhas uma pessoa só de burro. Hoje em dia, tens uma pessoa que anda em tudo. Estás a ver, a evolução é tudo. Sabes andar de mega rampa, de mini rampa, de bull, de verde, tudo, estás a ver, de street. E hoje em dia, já são, os miúdos estão a ficar assim. E aqui em Portugal, estás a ver, tens o Gustavo que ganhou a Tampa End, estás a ver. É um dos campeonatos mais intensos. Tu costumas ver alguma cena do Gustavo e pensas assim, como é que é possível? Claro. Dizes isso? Digo, digo. É normal dizer, porque então, lá está, eu sei. Porque imagina, se tu dizes isso, imagina o que é que eu digo. Lá está, porque há... Não, porque eu consigo... Lá está. Houve uma altura que eu comecei a começar a dar trezentas da Filipe Crooked. Comecei a dar a Cabalé ao Filipe Back Leap. Comecei a dar a Filipe Smith. Cenas assim mais técnicas, a parte que eles já dominam e fazem isto de olhos fechados. E lembro-me dessa transição, estás a ver, de ter sido assim mais intensa e demorosa, estás a ver. Que não foi fácil, tipo, começar a desbloquear essas manobras. E depois, ok, pum, consegui dar. Finalmente estou a dar isto, já. Só que o dia a seguir vinha e tipo, ok, tenho que insistir outra vez. Tá, tá, tá. E nunca mais ficava, estás a dizer. Hoje em dia eles dão estas manobras de olhos fechados. Achas que o Gustavo vai lá chegar? É o maior que a minha geração teve. O Gustavo em si, achas que vai lá chegar? Ou a ter um nomezinho na taula? Essa pergunta é um bocado... Ah, mas sim, há de ter o seu promóvel, isso sim. Mas lá chegar, lá chegar onde? Sim, lá chegar é o facto de ser profissional. Sim, sim. Devia ser mesmo profissional. Achas que está bem encaminhado? E o Jorginho? Também, lá está. O lá chegar é um bocado... É um bocado filosófico essa pergunta. É porque isto é porque isto é porque isto é. Tu vais lá chegar. Pode ser ao paraíso. É paraíso. Não, não. Eles podem saber o nome na tabula. Tu não precisas de ter alguém, isto vai na conversa lá. Tu não precisas de ter alguém que te diga, ok, finalmente és profissional. Acerto. Exato. Exato. Não, eles estão a fazer o que gostam e a nível profissional, vá, nesse aspecto, eles vão lá chegar. Eles têm capacidade para isso e têm facilidades para isso. Hoje em dia têm tudo. Estás a ver, se tiverem o foco certo, conseguem, de certeza. E estão a conseguir. É fixe? Para mim é pertinente eu perguntar-te isto. O que é? Achas que é necessário terem alguém que seja um mentor, entre aspas, um conselheiro do género, pá, vai ao campeonato e comporta-te desta maneira ou sei lá. Se achas que isso também faz parte de uma pessoa se poder vir mais facilmente a tornar-se profissional? Achas que isso ajuda? Ajuda. Ajuda. Houve imensas situações. Houve imensas situações em que eu penso em fogo porque é que eu fiz isto. Lá está, aprendi. Claro. Mas se não tivesse feito desta maneira, se tivesse agido. Agora eu olhando para trás vejo, ok, se eu me comportar desta maneira ou se eu fizer isto ou assim, se eu socializar mais com aquela pessoa ou com esta, se calhar abre-te outro leque de oportunidades. Estás a ver. Mas lá está, depois já não é tão genuíno assim. Então acabas por ter que errar para tu chegares lá. Claro, claro, claro. E eu olhando para trás às vezes imagino, sim, se eu tivesse alguém que me dissesse, ok, comporte desta maneira ou tipo no tour, tipo dá o melhor de ti ou tipo naquelas situações não, 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 não faças palhaçadas ou assim como tem postura. Lá está. Mas tu tens a perder um bocado a espontaneidade também. Tu tens ser tu próprio. Estás a ver, mas tu depois olhando para trás começas a ver que... Mas há gás a serem eles próprios e exageram. Mas muitos chegaram lá e são profissionais. Mas eu vejo com cada molequeira kings of the road e não sei o quê. Aquilo é quase uma cena absolutamente estúpida, embora seja super divertido. Mas não sei, sabes que às vezes acho que os miúdos, epá, eu tenho 43 anos, para mim são miúdos, eu para mim... Não é que dá mais... Exato. Eu para mim penso do género. Eu acho que às vezes os miúdos acham que só pelo talento chegam lá. E a minha questão era exatamente essa. Só pelo talento chegas lá? É porque há tanta gente com tanto talento no skate. Não, não chegas lá só com o talento. Podes ter muito jeito e ser fácil para ti. Mas tens que, a partir de um certo nível, tu tens que trabalhar. Tu tens que aperfeiçoar. Tu tens que... Lá está. O nível está sempre a aumentar. Tu com o talento, o talento ajuda-te se tiveres talento. Mas se tiveres o mindset... Eu, por exemplo, não me considero uma pessoa com talento. Eu é que se calhar tive o mindset certo, ou... Lá está. E consegui, tipo, parecer que tenho talento. Se calhar para aqui ou para outras pessoas, estás a ver? Mas eu não me considero uma pessoa com talento. Estás a ver? Eu tive que... Ouvia coisas e manobras. Não me dava jeito nenhum. Lá está. Mas insisti. Tentei desta maneira. Tentei daquela. Tentei da outra. Às tantas comecei a conseguir. E não é talento. Lá está. É a capacidade de repetição. Até tu, a perfeição, faz aquilo que estás a fazer. Lá está. Até como um desenho. Estás a ver? Podes ter jeito para o desenho. Mas lá está. Tu não vais fazer um círculo perfeito à primeira. Vais ter que tentar uma, duas, três. Até que começas a... Até que começas a... Eu estava a ouvir-te agora e pá, eu sou exatamente a tua... Até que começas a aperfeiçoar. Exatamente desta ideia. Pá... Todos os dias te aperfeiçoas. Todos os dias te aperfeiçoas a nível da arte que fazes, da forma como vives. Todos os dias tentas ser um melhor do que ontem. Sim, 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 sim. É o mesmo processo obrigatório. 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 Porque... Porque... Tu quando não sabes a palavra em português, podes dizer em italiano que a gente não se importa. Está aí no meio. Às vezes faço isso. Às vezes transformo. A gente põe uma legenda. A gente põe uma legenda. A gente põe uma legenda. A adapta a palavra italiano em português, às vezes. Criou assim um mostrilho. E tu enquanto skater também. Sim. Já viste os meninos a andar, etc. O Gustavo Ribeiro, por exemplo, entre outros. Sim, sim, sim. Eu não sei se isso te acontece, mas eu via coisas na Playstation e eu achava do género. Eu odeio jogos de skate na Playstation porque nada disto é real. E hoje em dia eu penso assim... Espera aí. Aquilo que havia na Playstation, estes gás estão a fazer ao vivo. Sim. Não, é monstruoso. Isso. Isso também foi o que fez com que o Gustavo... Ah, o Skate Evoice. Sem dúvida. Ele abriu assim uma visão que não havia antigamente. Tenho aqui duas perguntas, uma para cada um. A mesma pergunta, mas... Primeiro, a tua experiência. Tu conheceste o Steve Cavalier. Conheci, sim. Uma das entrevistas que eu tenho que fazer antes de morrer. A ele e ao Rodney Mullen. Como é que é estar perante um ícone desses? Simpático? Simpático. Porque ele está... Sim, sim. Ele tem aquela deficiência. Não, mas é... Foi, pá, foi altamente. Eu também sou de uma geração do skate mais... Mais antiga, não é? Portanto, o Steve Cavalier era... Era... Eu tinha um par de Vans que eram os Alf Cabo. Exato. Pronto, tipo, cresci um pouco como... Não é? Com esta ideia de Steve Cavalier ser um ícone. E é um ícone, realmente. E, pá, eu fiquei muito, muito maravilhado quando o conheci. Porque realmente é uma pessoa mega humilde. Super... Mostrou-se bem interessado com todos os produtos autoproduzidos que tinha. Ficou com fanzine. Ficou com fanzine. Quis ficar com uma fanzine que me deixou muito feliz. Tipo, encontrou a fanzine em cima da mesa. Tipo, ah, posso ficar com este? Tipo, claro. Atira. Então... E que fiz gostava também de pegar os autocolantes e não sei o quê. E pronto. E foi assim... Fiquei feliz porque tive a impressão certa desse ícone. Tipo, tive... É que às vezes já me aconteceu ao contrário. Nunca conheço os teus ídolos. Porque tu crias uma expectativa sobre eles. No fundo... Exatamente. No fundo somos nós os culpados. Porque nós é criamos expectativas no outro. Sim. Mas... Eu às vezes até tenho receio de um dia encontrar, sei lá, um Rodney Mullen ou um Steve Cavalier e poder falar com eles de tal forma chitado que eles se calhar vão poder estar num dia menos bom, etc. Sim. Não me vão ligar aquilo que eu estou à espera que eu quero que eles me liguem. E no fundo vou ficar triste provavelmente com isso. Mas queria saber qual é que era a tua... qual é que tinha sido a tua perceção? Não, foi muito bom. Foi muito bom. Também porque... Também se calhar foi também o fato de ele gostar de desenho. Sim. Ele gosta de desenhar e também pinta aí uns capacetes e umas coisas. Portanto tivemos logo além do skate este tipo de... Por falar nesses capacetes e no anel que eu vi também e nas pranchas de surf que também já vi. Sim. Eu quero que tu dês aqui um highlight ao teu trabalho. Ou seja, como é que as pessoas te seguem? Onde é que te encontram? O Instagram, o teu site é fiumani.com? Fiumani.it. Ah, .it. Ok. Sim. Foi agora recentemente remodelado. E agora neste momento estou a trabalhar. Tenho muitas telas, muito trabalho feito ao longo de dois anos. E vou a expor, se tudo correr bem, porque por enquanto tem sido um caos. Mas se tudo correr bem em fevereiro de 2019 vão haver duas semanas de fogo. Com uma exposição e numa catacumba em Lisboa. Boa. Não vou adiantar muito mais porque quero muito que as informações disto tudo não sejam nas redes sociais. Mesmo pela questão de tentar de trazer o que era antigamente. E quero trazer tudo na rua a mensagem de onde vai acontecer. E não sei que todos os pósteres autos produzidos em casinha. A antiga. Ou seja, tu és quase um anticorpo à ordem reinante. Sim. A ordem reinante é digital, redes sociais. E tu empurras com pósteres impressos colados nos postos em Lisboa e nas paredes, nos locais. Gosto mais de imaginar-me como um verme. Como um bicho. Exatamente. Que está a comer por dentro. Exato. Como é que a malta te encontra no Instagram? É só Fiumani? É Fiumani underscore. Mesmo que aparece Fiumani, mas que a escrever Fiumani aparece aí esta cara aqui. Ok. Esta cara aqui. Ótimo. Pessoal, é só seguir o Pip Fiumani no Instagram e Fiumani.it para verem aí os trabalhos dele no seu site. Ruben, tenho ainda uma pergunta para ti. Duas. 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 Uma já sei a história, mas eu gosto que tu partilhes porque tu és um motivo de orgulho. Pelo menos para mim. Ok. Tu sabes que eu sou teu fã. Sempre fui. Isso. Quando lançaste o Battlefield, sabes o Battlefield. Sim. Aquilo abuso. O Nigel Houston enviou-te uma mensagem via Facebook. Certo? Conta-me essa história. Eu adoro ouvir essa história. Pronto. É pá. Lá está. O que é que ele disse? Cumprimentou-te? Disse olá Ruben. Conta-me tudo. Pormenor. 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 Sim. Lá está. Quando a videoparte saiu, lá está. Tu ficas sempre à espera da reação das pessoas. Claro. Será que vão gostar de estar aqui? Então, quando vi a mensagem do Nigel, quando abri a mensagem, fica parvo. É uma pessoa que eu idealizo, que eu vejo, como admiro. Estás a ver? Que me inspiro. A dizer, sim senhor, cinco estrelas da tua parte e continua assim. Pronto. Sim. Foi mais ou menos isto. E pá, porque aquilo para mim... Está a faltar um pormenor aí. E tu tiraste um print screen do e-mail. Exato. Vou guardar, vou guardar aqui isto. Claro que fiz isso, né? Lá está. Não propriamente para publicar e mostrar, mas... Sim. Lá está. Tu crias assim um bocado aquela... É fixe. Tens aquela recordação assim. Claro. Acaba por ser normal, né? As pessoas estão no mesmo percurso que tu. Sabem o que é que é fazer uma video part. Estás a ver e lá está. Eles reconhecem. Essa video part trouxe-te mais fãs ou criou-te algum dissabor com a Element? Uma vez tu tinhas a parte do Hold It Down, lançaste um Battlefield que não era bem da Element. Aquilo era quase... Corrige-me se eu tiver errado um bocado também uma compilação de algumas coisas. Aquela história do campeonato e dos mais famosos é que tem nome e não sei o quê. Acontece um bocado com as video partes. Tipo... Eu era para ter a última parte do filme. Eu era para ter a filmagem... Normalmente a última parte é a mais sensacional. É o que eles expõem. Como, ok, este é o rookie. Estás a ver e pronto. Vamos elevá-lo. E entretanto apareceu Nassim. Apareceu uma Darts. Apareceu, pronto, uma data de Malta Nova. Em que vieram. Ok. Vamos dar prioridade a eles. Estás a ver. Então a minha video parte ficou mais reduzida nesse aspecto. Porque eles tinham material como viste na video parte. Acho que foi 5 minutos de skate. Acho que foram para aí 2 ou 3 anos de filmagem juntas numa só. E no Hold It Down resumiram em 2 minutos. Mas não houve grandes divergências. Lá está. Eu fiz a minha parte. De dar-lhes as filmagens. Está aqui o meu trabalho. Está aqui pronto. Faço o que quiserem. Não é porque vão encurtar ou dar mais valor a um que o outro que me vai fazer diferença. Não é? Eu gostei do que fiz. Estás a ver? Fiz o processo das filmagens. O gravar e fazer. Depois tive a oportunidade de compor o Battlefield. Ok. Sim senhor. Está aqui. Veja. Isto é o que o quis. Sim. Para quem não conhece a video parte do Ruben. Battlefield. Basta escrever no YouTube Ruben Rodrigues Battlefield. E posso vos garantir que os olhos vão arregalar. A boca vai. E vai. O queixo vai cair. Por isso não percam aqui o grande talento e o grande orgulho. Obrigado. Ruben. Malta. Com muita pena minha. Ficava aqui a conversar com vocês mais duas horas ou três. Espero que vocês possam voltar. Que este programa e que este podcast dure bastante tempo para que vocês possam voltar. Ou seja, darmos a volta no círculo para que vocês possam voltar. Muito obrigado pela vossa presença. Foi um prazer. Muito obrigado. Nós disponimos por agora através do nosso primeiro episódio do nosso podcast The Board Show com o Ruben Rodrigues. Incontornável, incomparável, inimitável Ruben Rodrigues. O Pipe Fiumani, mais conhecido como Fiumani. Sigam-no no Instagram. Vale a pena ver o trabalho deles. Muito obrigado pela vossa presença. E até uma próxima. Fiquem bem.